Olá, sejam bem-vindos ao canal escurinho A S M A A S M A A S M A Aqui você vai relaxar, relaxar, relaxar Ficar em paz, ficar em paz E dormir, 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 dormir No vídeo de hoje eu vou estar te preparando para dormir, tá bom? Vai ser um vídeo bem relaxante Eu espero muito que vocês gostem Eu vou cuidar de você da melhor forma possível, tá bom? Mas antes de começar o vídeo Não esquece de deixar o seu like, 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 like Se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Não esquece de comentar aqui embaixo também Qual tipo de S M A que você mais gosta Eu posso fazer um vídeo com esse tema Com esse tema, esse tema, esse tema, esse tema Antes da gente começar Eu vou aceitar uma velhinha pra gente, tá bom? Essa velhinha aqui Ela tem cheirinho, cheirinho, cheirinho de camomila Camomila, camomila, camomila Fui eu mesma que fiz Tá bom? Ela tem um cheiro muito gostoso E eu adoro luzes de vela Me faz relaxar bastante E eu acho que vai te ajudar no seu soninho, tá bom? Então vamos aceitê-la aqui Aqui, ó Eu vou deixar aqui do lado Por isso vai ter essa luminosidade aqui É por causa da vela, tá bom? Bom, vamos lá então Eu vou começar a... Não, antes de tudo Eu vou colocar essa faixinha em você Porque a gente vai cuidar da sua pele E aí, pra não juntar cabelo, né? Na sua pele assim Eu vou colocar essa faixinha, tá bom? Então vamos lá Deixa eu ajeitar Prontinho, 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 prontinho Bom Agora Eu vou usar esse... Essa água micelar Da Ruby Rose Sua pele Ela É uma água micelar Mas também ela Tira maquiagem, tá bom? Se você tiver de maquiagem Ela vai tirar É sempre bom tirar maquiagem e limpar a pele Antes de dormir, tá bom? Não pode dormir de maquiagem Nem com a pele suja Vou usar um algodãozinho Vou pegar aqui um pedaço Pronto Vamos lá Agora eu vou colocar aqui um pouquinho Pra passar na sua pele, tá bom? Vamos lá Agora eu vou passar, tá bom? Vamos lá É bem importante Passar bem nessas áreas do nariz, sabe? Onde junta bastante espinha E também bastante sujeira Chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu Prontinho, prontinho, prontinho Agora que a gente já limpa a sua pele Eu vou passar uma máscara No seu rostinho, tá bom? Essa máscara aqui, ó Ela é de... Acho que é de lírio Tá bom? Ela é uma máscara que... Ela clareia as manchinhas da pele, tá bom? Eu vi que você tá com umas marquinhas de espinha E... Isso não é bom pra sua autoestima Então essa máscara ajuda a melhorar isso Tá bom? Eu vou passar aqui no meu dedo Pra passar no seu rosto, tá? Vou espalhar Eu vou passar na sua pele Prontinho Pronto, 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 pronto. Enquanto ela fica secando, eu vou passar um cremezinho nas suas mãos, tá? Esse creme aqui é muito cheiroso, muito cheiroso. Ele é de Eloy Vera, que é babosa, tá bom? Ele é creme de babosa e ele é próprio para as mãos, então ele deixa as mãos bem macias. Vou ligar um pouco nas minhas para espalhar nas suas, olha. Suas mãos vão ficar bem macias. Prontinho, prontinho, prontinho. Bom, agora que as suas mãos estão lisinhas, a gente vai voltar para o seu rosto, tá? Eu vou tirar essa máscara. Ela já secou. Pode ser que dou um pouquinho, mas não é nada sério, tá? É só um pouquinho, é só uma puxadinha de nada. Prontinho, tirei a máscara. Agora a gente vai hidratar, 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 hidratar. Eu vou passar esse cremezinho. Olha só, tá quase acabando. Vou passar um pouquinho aqui em você. Pronto, 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 pronto. Mas antes, eu vou passar esse cremezinho secativo de espinha. Que eu tô vendo que você tá com uma espinha aqui. Não é bom ficar espremendo, tá bom? Então eu vou passar esse secante. E ele é bem cheiroso. Vou passar aqui. Vou espalhar com o dedo mesmo. Pronto. Agora eu vou esperar um pouquinho pra secar o cremezinho. Pra não ficar tão uma mistura na sua pele, né? Que eu vou passar mais coisa. Pra não ficar tanta coisa assim. Olha só. Eu trouxe esse... Esse zero. E ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Ai, minha mão tá lisa, não tá abrindo. De tanto creme que eu passei com você. Aqui, ó. Abriu. Conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta-conta Olha só Eu tô vendo que sua pele é um pouco oleosa Esse serum, ele ajuda a regular a oleosidade E dá vitamina C Tá? Olha Eu tinha comprado pra mim, só que Quando eu comprei, eu não vi que era pra pele oleosa E minha pele é bem seca, sabe? E aí, eu passei teu reação em mim Mas em você não vai dar não, relaxa Vou passar aqui em você Agora eu vou espalhar Com a pele a gente já acabou, tá bom? Agora eu vou hidratar os seus lábios Lábios, lábios, lábios Eu vou utilizar esse hidratante labial Ele é de hortelã 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 Pra usar em você Quer dizer, eu já usei, só que Esse, eu não usei Esse produto aqui Quer dizer, eu já usei o produto Mas esse daqui eu não usei Olha só É só pra você É muito bom o barulhinho, né? Como é que eu vou passar em você agora? Agora Agora espalha com os lábios, tá bom? Amor um pouquinho aqui, deixa eu limpar Agora a gente já acabou Eu vou até tirar a faixinha de você Porque agora a gente vai ajeitar o seu cabelo Eu trouxe o meu pente Meu pente preferido Olha como ele é bonito Ele é verde e tem glitter Ele é muito bonito E eu vou pentear o seu cabelo Com o maior cuidado do mundo, tá bom? Pra não Enroscar Não se preocupa Eu vou cuidar direitinho de você, tá bom? Vamos lá Eu vou começar primeiro com as pontinhas Depois eu vou subindo, tá bom? Assim não dói Eu vou cuidar direitinho de você 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 Agora eu vou pentear o cabelo todo. Já terminei as pontas. Pronto, pronto, pronto. Coração, você está prontinho. Prontinho, 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 prontinho. Para dormir, para dormir, para dormir, para dormir. Está mais relaxado, está mais relaxado. Espero que sim, espero que tenha te ajudado. Que esse vídeo tenha te ajudado a dormir, a relaxar. Então é isso. Grande beijo. Vou apagar essa velhinha aqui para você dormir. Pode dormir sossegado, tá bom? Em paz. Beijinho. Boa noite. Boa noite. E aí